Fala galera marota, beleza? Tudo na paz, boas vindas ao canal Rabelo Gameplays, Rabelo aqui, e vamos lá dar continuidade ao nosso detonado 100% de Time Thor. Hoje, a gente com 82%, cada fase dá uma quantidade de porcentagem diferente, né? Quando a gente passou a primeira fase do desafio, estava em 77, passou ela, foi para 80, ou seja, ganhamos 3%. Agora que a gente passou no vídeo anterior a segunda fase, ganhamos mais 2% só. Então, elas dão porcentagens diferentes para você, tá? Mas até o final, à medida que você concluir todas elas, você vai ter o 100%. Vamos lá então hoje para a terceira fase do desafio, cara. Essa daqui, ó. Pede 15 rubis aqui, como requisito. Então, fase 3, bináculo ascendente. Essa daqui, ela é bem mais hardcore, espero que eu não demore tanto. Mas é aquele esquema, se eu demorar muito, eu faço um cortezinho só para mostrar a tentativa que eu consegui e algumas mortes no caminho, tá? Vamos lá. Aqui, a gente precisa fazer o caminho aqui, ó. Como sempre, tenta fazer na diagonal, que é melhor. Vai lançando o martelo na diagonal. Essa parte aqui... Ô caramba, eu já errei, cara. É porque assim, dá para passar com o dash, né? E se você for sem o dash, que... indo direto, você não teria essa habilidade no começo, que o dash você só obtém bem mais adiante no jogo, você passaria de outra maneira. Eu vou tentar passar da forma com o dash, mas se não der... Ó, a forma com o dash é tipo você frear ele ali, quando você subir. Eu não sei se vai me ajudar muito aqui, cara. Porque a primeira vez que eu passei a fase foi com o dash. Foi dessa maneira que eu tô tentando fazer agora. Ó lá, só que é bem louca, cara. Talvez eu não... Não seja muito... Interessante. Mas é o dash, aí você cancela ali, ou na verdade, eu esteja errando aqui a... A execução. Talvez seja só... Um slide depois do dash. Deixa eu ver aqui. É, ó. Só que batendo no cogumelo, você sobe e morre. Vamos ver se eu consigo fazer só com o pulo duplo. Esquecendo o dash. Eu passava assim, tá? Como eu tentei mostrar agora. Mas às vezes, uma habilidade mais avançada pode acabar até atrapalhando, em vez de ajudar. Ó. Você faria isso aqui, no normal. Ó, cara. É só pular pro cogumelo. Não é fazer pulo duplo ainda. Errei. Tô meio que relembrando, tá? Enquanto eu vou jogando aqui. Porque já tem um tempo já que eu passei essas fases. E tem todo um... Umas manhas, né, cara? Pra você passar. Então, alguns detalhes eu já tô meio esquecido. Mas é só um pulinho simples aqui, ó. Oxi. Não. Não é isso. Aí lembrei agora. É um pulo duplo, direto já pra cima, tá? Não era aquilo que eu tava fazendo, não. Vamos lá. Ó lá. Deixou o impulso. Ah, cara. Tem que cair ali no meio, ó. Como eu tava fazendo antes. Mas agora deu errado. Vamos lá. Oita. Deu uma bugada louca aqui, mano. Sai lá em cima. É só um pulo duplo, ó. Caramba, que bugada louca, hein. Eita. Aqui... É fazer o pulo duplo já pro lado de lá, ó. Só que eu errei. Tinha que ser mais rápido. Me dá aqui, ó. Tô errando, cara. Se é a parte mais fácil, eu errei. Parece difícil, mas só fazer o... O pulinho ali na... Na parte que o cipó já tá do outro lado. Você pegar o... O segundo cipó, cara. Cara, em gravação acontece tudo que... Se não era pra acontecer... As formas em que você não morreu antes... Você morre em gravação. É incrível. Ó. Tipo, você dá um pulo duplo quando ele estiver pra lá. Na verdade, isso pode fazer pra facilitar também aqui do outro lado, né. Ó. É difícil explicar, cara. Tenta fazer como eu tô fazendo aqui. Mas, tipo... O primeiro cipó, você dá um pulinho simples... E depois faz um pulo duplo... Pra não morrer no espinho, né. Porque ele vai passar baixinho na altura do espinho. Aí você dá um pulo duplo e pega ele de novo do outro lado. Aí já gruda dando de cima... E já faz... O processo de novo... Com o... Cipó de cima. Aí já dá dois pulos de novo e vai pra parede. Aqui, mais ou menos aqui, ó. É isso mesmo. Aqui a gente já lança o martelo aqui em cima na... Pra fazer a... A curvinha aí, ó. E deixa. Deixa ele te levar... Ficando em cima daqueles bichinhos. Aqui a gente vai ter que fazer, ó. A mira... Ó, mais ou menos isso. Só que... Não pode derrubar a gelatina. Deixa eu ver a vai. Pronto. Aí tá ótimo. Aí você vem... Pula nela... Pega o impulso. Que é a mesma coisa. Só que você vai pegar ela no ar agora. Ó, que louco, ó. Você vai mirar pra cima mesmo aqui, ó. Vai pegar ela no ar. Ô, cara. É tipo isso. Só que... Peraí. Vamos lá. É porque caiu, cara. Talvez a mira tenha que ser mais fechada. Pronto. A gente agora vai. Pronto. Só pra garantir, fiz um dash. Mas já tem ele à disposição aqui, cara. Não existe em usar não, tá? A estratégia foi justamente essa. Deixar pro final... Pra ter essas habilidades... Pra facilitar pra você... De passar os desafios. Agora aqui, a gente vai subir nessa fileirinha aqui, ó. Já vai preparar pra... Lançar... Ah, cara. Errei. É lançar o martelo... Certinho ali na altura ali das abelhas, cara. A primeira vez que eu passei, eu passei tentando evitar as abelhas. Eu esqueci esse lance que dá pra você jogar o martelo, né? Cara, jogar falando é bem mais difícil. Vamos lá. Eu passei sem matar as abelhas, cara. A primeira vez. Foi quase impossível. Mas deu certo, cara. Só que o ideal não é esse, né? Você vê que... É só jogar o martelo. É porque eu esqueci, cara, desse lance que você pode jogar o martelo. Acredito? E tentei passar só esquivando delas. Porque eu pensei... Ah, não dá pra pisar nelas, então eu vou ter que evitar elas, né? Mas você joga o martelo, cara. Eu simplesmente esqueci que eu poderia jogar o martelo, cara. Aí tornei tudo mais difícil, né? Deixa eu ver mais pra cá, né? Não, mais pra cima. Aí. Aí aqui de novo joga pra cima, que ele vai fazer a curva ali. Sozinho. Opa. De novo. Aqui, cara, como a gente tem o dash, dá pra fazer até outra forma mais fácil ali em cima. Aqui, ó. Você nem precisa pegar essa gelatina. Eu tentei passar daquela outra forma antes, mas pode fazer isso aqui, ó. É porque ali seria a forma de você fazer quando você não tem o dash, né? Aqui também, ó. Tem essa outra forma também, ó. Você pode fazer. Pulo. Dash. Já vai, ó. Fica mais fácil. É que eu tava na cabeça aqui... De fazer da forma original, digamos assim. Quando você não tem a habilidade do dash. Mas facilita mais dessa forma, então. Faz dessa forma aí, tá? É que só agora eu lembrei. Opa. E encostar nelas ali. Tem que pegar só a altura direitinho pra você não colidir com elas. Deixa eu agora, ó. Aê. Agora mais uma fileira só. Aê. Boa. Eita. Ainda ia caindo ali, cara. Pronto. Passamos aí o desafio. Você vê que ele é bem mais difícil, né? Então, o pináculo ascendente foi concluído. E com isso, a gente passou os três primeiros desafios. Que são... Os que estão aí mesmo no primeiro submundo, tá? São três fases em cada submundo. Vamos lá pro próximo. Se você curtiu. É... Deixa aí o seu like. E se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder as novidades. Forte abraço. Até a próxima fase no próximo vídeo. Vai ser a fase 4 do desafio. Valeu. Fui. Fui.